Escrito. A quem interessa restringir a autoridade do Ministério Público? Manchetes. Ex-presidentes da Câmara responderão a ação impetrada pelo Ministério Público. Prefeito de Niterói é preso em operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. MP pede afastamento do prefeito de Macaé. MPRJ investiga 27 deputados e 75 assessores. Veja movimentações suspeitas e o que eles dizem. MPRJ juiza a ação por improbidade administrativa contra prefeito, vereador e secretário de Macaé. O prefeito de Casimiro de Abreu é afastado pela justiça e obrigado a devolver 10 milhões aos cofres públicos. Três ex-prefeitos são alvos de ações do Ministério Público do Rio. Itaperuna. MP a juíza a ação contra o prefeito afastado. MPRJ juiza a ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra ex-prefeito de São José de Ubarro. A quem interessa atacar o sistema de justiça?